Olá meus amigos, nós estamos aqui direto do Bahia e eu precisava mostrar isso aqui para vocês. Na última vez que eu estive aqui, há dois meses atrás, aqui funcionava dois comércios. Toda essa região, tudo isso foi destruído agora em poucos dias pela força da natureza. E você pode estar se perguntando, o que está provocando tudo isso? Eu quero dizer, tem pessoas que acham que isso aqui simplesmente é o efeito daquilo que se chama de efeito natural de terras caídas. De fato é, mas um efeito afetado, acelerado pelo homem. Pode passar, senhor. Bom dia. A situação é a seguinte, isso aqui tem tudo a ver com o que aconteceu lá no Rio Araguari. No Rio Araguari, em razão da construção de três hidrelétricas, diminuiu a vazão. Além disso, o avanço da bubalhina ocultura provocou problemas sérios, de tal forma que o gado começou a andar naquela região entre o rio e aquela região dos lagos. E logo por ali surgiram vários varadouros, que eles chamam. São áreas que, na verdade, por onde o rio desviou. Na rota por onde os gados andavam, na rota por onde o búfalo passava, se transformaram varadouros imensos. Só para vocês terem uma ideia, dos quatro maiores varadouros, o maior que tem é o Uru Curituba. Ele já está com mais de 450 metros de largura e aproximadamente 90 metros de profundidade. Então, toda essa força de vazão desviou para cá. Para cá, para cima do bairique. E isso provocou todo esse problema aí, desse avanço da erosão. Pastor, eu quero chamar o pastor aqui. Vem cá, pastor. Nosso pastor aqui, Supervisor Geral, o pastor José Maria. Pastor, o que está acontecendo aqui? Pois é, essa é a situação triste do bairique, né? Inclusive, a gente já fez algumas filmagens. Veio muitas pessoas vir para fazer esse mesmo filmagem. E a tristeza nossa é dizer que o povo aqui está em calamidade. Casas caindo. O posto de saúde é verdade? O posto de saúde também. O posto de saúde já está mais dentro. Mas o principal aqui é a Escola Bosca, que tem muitos alunos aqui, muitos alunos aqui já estão sendo afetados. E muitas famílias já saíram do bairique, porque não tem como mais fazer casa, não tem terreno. E outra, o poder público aqui realmente deixou de lado. Eu estou aqui dez meses, vai fazer? E ainda não chegou ninguém aqui para dar uma ajuda humanitária a esse povo aqui. Tem casas aqui. Pastor, eu me lembro que nós saímos daqui para fazer o batismo daquela vez. Isso aqui, eu escolhi exatamente esse lugar para que vocês pudessem olhar. Isso aqui era a passarela que passava aqui, olha o que sobrou. E eu estou falando de questão de dias. Então, a pergunta aqui não quer calar. O que é que vai acontecer com esse povo aqui? Até agora não tem nenhuma resposta. Já foi feito, parece, quatro cadastros pela Defesa Civil. E até agora ninguém tem uma resposta de nada. Já vieram aqui, não dão palavra nenhuma, não tem uma reunião. Então, eu estou dez meses aqui, não tem uma reunião pública aqui com o povo da comunidade para trazer uma palavra de esperança. Não tem, não vem ninguém de prefeitura, de governo, nada. Eu estou falando aqui e eu estou indo para Macapaz esse final, esse agora em março, que eu vou na televisão. Eu vou falar mesmo na televisão essa questão porque eu estou aqui vivendo o que o pessoal está vivendo aqui. Eu estou sentindo na pele. Eu cheguei no momento, pastor, nesse dia que eu cheguei aqui, tinha uma senhora, aquela casa que está bem ali, vermelha que existe lá, aquela casa vermelha lá. Era uma partida de açaí, uma casa boa aqui fora, ela batia açaí. Então, quando eu cheguei aí, a senhora estava chorando. A casa desabando e o povo desmanchando. E a casa desabando, ela não conseguiu tirar todo o material. Ela chorava e dizia, eu não sei em que ponto não chegar, pastor. Uma catástrofe ambiental, não é isso? Então, espalhe esse vídeo, compartilhe, para que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo aqui no Bailique. Vamos nos mobilizar, ajude. Se você conhece, o que está acontecendo também, tomei conhecimento agora, que está acontecendo um êxodo, um êxodo daqui, muita gente saindo daqui em direção a Macapaz porque perdeu a expectativa. Eu vou levar vocês lá para filmar. A maior loja aqui é o empreendimento aqui de um cidadão de Macapaz chamado Carequim. Você conhece? Sim. A maior loja tinha ali, uma loja que dá mais ou menos 30 e poucos metros de comprimento pelos 15 de largura. Era onde vendia motores, geladeira, cama, colchão, tudo lá. Então, como a caída chegou, ele desativou os barcos, carregaram para o Macapaz toda a mercadoria. Tinha mais outro comércio do lado, que é da mãe dele, também já desativou, já estou indo embora para o Macapaz. Acabou. Foi uma perca do Bailique, né? Agora, pastor, enquanto isso o povo se vira do jeito que dá. O que eles estão fazendo? Levando a casa para o meio do mato. Para o meio do mato. Aqui passa semanas, já passamos 20 dias sem energia. Aí passa de semana sem energia, aqui não dá para conservar comida. Os comerciantes aumentam o preço do congelado porque tem que funcionar o motor. E eu disse, espera aí, o povo não dá para pescar, para vender o seu peixe porque não tem energia, não tem gelo. É complicado, é uma situação complicada. Bailique. Então, esse é o nosso apelo aí do blog do Pastor Gisele Oliveira. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para mostrar a realidade do que está acontecendo, dessa calamidade ambiental que está acontecendo aqui. Daí vamos continuar mais filmando aí, né, pastor? Tem muita coisa ainda para mostrar. Tá bom. Tá bom.